É um lugar mais bonito do que esse aqui, aqui ó, coisa linda, o meu chalé é aquele lá do meio, tá vendo? Você que tá aí assistindo eu aí no canal oficial do Sandro Guedes, se inscreva aí, ativa o sininho, todas as notificações, todos os vídeos você vai poder estar por dentro de todas as novidades, olha que coisa linda, aqui é o CTM Vida, em Blumenau, CTM Vida em Blumenau, aqui é onde vem as pessoas para aprender sobre missões, e daqui eles vão fazer estágio, e dos estágios eles vão para os lugares onde vão ganhar almas, né, vão trabalhar para o Senhor. Então não tem coisa melhor do que um lugar desse aqui, ó, sossegado, lugar de oração, lugar de buscar a presença de Deus. Vou mostrar para vocês aqui também, tem um rio aqui, acho que é desse jeito que fala, né, rio, ou uma lagoa, onde tem... Acredito que eles... aqui tem os lugares aqui, tudo bonitinho, ó, tá vendo ali, aquelas placas ali, ó, aquelas placas ali são dos lixos, né, tem resíduos orgânicos, tem lixo comum, plástico mole, plástico seco, pet, papel, caixa de leite, alumínio, metais e vidro, tudo separadinho aqui, é tudo organizadinho. Pastor presidente da convenção, pastor Newton dos Santos, um homem muito respeitado aqui dentro de Santa Catarina, e esse CTM Vida aqui, ó, coisa linda, viu, CTM Vida. Também uma ideia muito elaborada do meu amigo, que é o genro do pastor Newton, pastor Holliston, né, que hoje está lá na cidade de Xancherê, presidindo lá um campo, do ladinho de Chapecó. Então, aqui é maravilhoso pra você orar, buscar a presença de Deus e também rever os seus conceitos, né, porque há momentos na vida da gente que nós temos que ter um íntimo com Deus. E é isso que eu estou tendo aqui no CTM Vida. Eu vim aqui cumprir as agendas, estamos passando uma semana aqui, pregando, ganhando almas nas congregações, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, cantando, e também aqui no CTM Vida, se entregando totalmente ao Pai. Dar-se em vista que quando eu chegar em São Paulo, eu estarei forte. para adorar no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é o CTM Vida, onde eles formam os missionários. Ali está o meu Kinder Ovo, ali ó, está vendo? Meu Kinder Ovo, meu Caim. Um grande abraço pra vocês, Deus abençoe e se inscreva no meu canal. Paz do Senhor!